Ararara Estamos de volta Com o Show do Esporte Show do Esporte de volta Agora é pra valer O primeiro tempo tá acabando Aqui no Show do Esporte Houve mudança no time do Leão Entrou Gilberto no lugar de Escudeiro Vamos lá Gerardo vai Jogou no Zé Roberto Zé Roberto não foi bem não Mesquita vai sair jogando Vida que segue Quem vai é ele Gerardo, Gerardo cobre o lateral Zé Roberto Gerardo vai da direita Leão Damião, Damião não pega Damião bobiou Acácio Patrício na lateral esquerda O Leão vai se virando como pode O Nici vai tentando reverter O Leão vai tentando Voltava em cada frente Empate acontece aqui no Show do Esporte Um para o Leão Um para o Nici Melhor futebol do mundo é aqui Show do Esporte Vai o Stoscov Evandro pisou no abacaxi Perdeu a bola Lênin recuperou Recuperou e jogou pra fora Zé Roberto Show do Esporte Continua final do primeiro tempo Tá acabando o primeiro tempo Acho que vai ter um minuto ou dois Já cresce O primeiro tempo Tá indo pro Tempo derradeiro Fim de jogo Era o futebol do mundo É aqui direto do estádio Complexo esportivo Roberto Lúcio Só na norte da cidade Lá vai Gerardo na esquerda Gerardo atrás Lá no Gilberto Coronelio Gilberto vai em Gerardo Na esquerda de novo Gerardo vai na lateral Ele segura Vida que segue Lançamento Quem vai É o número 6 Luiz Alberto Gerardo na ponta esquerda Gerardo joga em Luiz Alberto Gerardo joga no Gilberto Corneiro Ele cruza Lênin Lênin joga pra fora Mandou a bola pra fora A bola saiu Um para o Leão Um para o Nício Tentava lá com o Antônio Antônio Manda um recado Para os internautas Que viram o seu gol Aí Antônio Tamo mal Tamo mal Mas vamos melhorar agora Tá aí o Antônio Falando com a nossa reportagem Tá dando bola Falar com o Leonardo Gabriel O Leonardo Tá onde? Tá aqui Leonardo Por favor Só manda um recado Para os internautas Que viram o seu gol Aí Leonardo Por gentileza Vamos tentar ampliar O placar aí Se Deus quiser Boa sorte aí Leonardo Boa sorte Vamos fazer o seguinte Vamos pro break Daqui a pouco A gente volta Com o melhor Conte mal do mundo Aqui no show de artistas Voltar